Ele me perguntou o que eu gostava, eu respondi sendo sincera Eu gosto que bota gostoso, que chumpa milano xereca Podendo na quinguissaz e no quarto o cheirão da erva Meu erro foi perguntar o que esse puto gosta Me botou de quatro, maltrata gata de costa Somos um casal safado que até incomoda Agora é só mil e as piranha não se conformam Porque eu virei dona dessa rula gostosa Porque eu virei dona dessa rula gostosa Somos um casal safado que até incomoda Agora é só mil e as piranha não se conformam Porque eu virei dona dessa rula gostosa Porque eu virei dona dessa rula gostosa Porque eu virei dona dessa rola gostosa Fique no pequeno, faz mais sede Nós gosta é dos que maltratam E quando eu tô na onda Me deixa toda bacada Me puxa pelo cabelo Passa a língua no meu grilo Me deixa toda molhada Gosto que deixou safada Vai, toma, puxetada Puxetada na cara Eu sentei pro Daniel E saí desnorteada Vai, toma, puxetada Puxetada na vara Eu fui dar check no ZL Eu botei a caixão Vai, toma, puxetada Puxetada na cara Eu sentei, foi pro René E tomei sua de vara Vai, toma, puxetada Puxetada na cara Vai, toma, toma, toma Puxetada na vara Vai, toma, toma, toma Puxetada na cara Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma DJ René DJ ZL DJ Daniel Fernandes Puxetada na cara Vai, toma, toma, toma Tão, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Obrigado.